Rafa é por você, me levo na mão Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Rafa é por você, me levo na mão Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Eu sei que você é só se alguém, de mim que é amor Música 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 Ite, ite, ite Durach, durach, durach Lilpa, 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 lilpa Lilpa, 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 lilpa Lilpa, 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 lil Tura 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 Limpá 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 Limpá